Tenho aqui uma equação interessante. Diz que v elevado a menos 6 quintos vezes a raiz quinta de v é igual a v elevado a k, para v maior ou igual a zero. O que queremos fazer é tentar descobrir o que é que k tem de ser. Então, o que é que vai ser igual o k? Parem o vídeo e tentem resolver isto e descobrir k. E dou-vos uma pista. Apenas têm que se lembrar de algumas das propriedades das potências. Ok, vamos fazer isto juntos. Então, a primeira coisa que quero fazer é ser consistente na forma como escrevo as potências. Aqui escrevi como menos 6 quintos. E aqui escrevi como uma raiz quinta. Mas sabemos que a raiz quinta de alguma coisa... Sabemos que a raiz quinta de v é a mesma coisa que dizer v elevado a 1 quinto. E o motivo pelo qual quero dizer isto é porque depois estou a multiplicar duas potências diferentes que têm a mesma base. Duas potências diferentes de v. E então, podemos utilizar aqui as nossas propriedades das potências. Então, isto será a mesma coisa que v elevado a menos 6 quintos vezes... E em vez de dizer a raiz quinta de v, podemos dizer vezes v elevado a 1 quinto. E tudo isto será igual a v elevado a k. Será igual a v elevado a k. Agora, se estiver a multiplicar v elevado a qualquer coisa vezes v elevado a uma outra coisa, sabemos que as propriedades das potências nos dizem... E poderei relembrar, vou fazer mesmo aqui... Se tiver x elevado a a vezes x elevado a b, será x elevado a a mais b. Então, aqui tem a mesma base, v. Isto será v elevado a... E podemos adicionar os expoentes. v elevado a menos 6 quintos mais o expoente 1 quinto. Ou v elevado a menos 6 quintos mais 1 quinto será igual a v elevado a k. Será igual a v elevado a k. É igual a v elevado a k. Acho que podem ver onde é que isto tudo vai parar agora. Então, isto será igual a v. Menos 6 quintos mais 1 quinto será menos 5 quintos ou menos 1. Tudo isto será igual a menos 1. E isso será igual a v elevado a k. Então, k deve ser igual a menos 1. E acabamos. k é igual a menos 1.